Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Caio Nobre, eu sou de volta aqui com o Willy, galera. E aí, manos, hoje é Alanis Lagartixa? Exatamente, rapaz. O Alanis não é Lagartixa, não, a gente tá aqui nas paredes, nós temos que conversar aqui hoje sobre Reptile no trailer do filme de Mortal Kombat aí. Cara, é impressionante, muita gente pedindo pra gente poder comentar, fazer um vídeo, poder falar a respeito da aparição desse bicho ali que o Kano dá uma fatalidade nele e tal. Então, estamos aqui trazendo a poder conversar a respeito e falar o que a gente acha disso, entendeu? É Reptile? Não é Reptile? Pode ser um outro bicho, alguma coisa do gênero? Então, a gente vai conversar sobre isso daqui, mostrar algumas coisas pra vocês também sobre esse personagem, mas se você quer saber mais, se você se interessou aí, cara, deixa o seu likezinho aqui embaixo, custa nada, dois segundinhos aí, você deixa o seu likezinho, se inscreve no canal também e ainda ativa o sininho pra não perder todas as notificações dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e estamos quase batendo a nossa meta de 100 subs lá no canal da Roxinha, da Swift, pra gente poder sortear essa miniatura deliciosa que está aparecendo na tela aí pra vocês da máscara do Scorpion no Mortal Kombat 11 com uma base personalizada do Meia Lua. E vejam só, nós vamos fazer o sorteio também de uma máscara em tamanho real do Scorpion e também do Sub-Zero. Então, se você quer participar, acessa o link de embaixo no comentário fixado da Roxinha lá, do Swift, entendeu? E manda um Sub lá que pode ser feito de graça se você tiver a sua conta do Prime Video, que é um serviço tipo Netflix aí, né, vinculado à sua conta do Swift. Então, corram lá, não percam. E vamos lá, meu querido Alanis, começar a falar desse negócio aqui, cara, que deixou a gente bem cabular, deixa eu até trocar a nossa tela pra gente poder começar a conversar a respeito. Olha aí, Alanis, nós temos um mini Godzilla no Mortal Kombat. Uma iguana. Isso daí é fim de Lord Mel, gente. A gente tá resolvendo falar disso porque acabou o Lord Mel, entendeu? A hora de falar a verdade. E a verdade é isso a respeito desse parece ser o Reptile. A gente tentou pensar, sabe, em teorias, coisas que poderiam justificar que esse bicho aqui não fosse Reptile, mas a gente não consegue chegar em consenso nenhum com relação a isso. Por quê? Pegando um pouco de lore, como a gente sempre gosta de trazer aqui pra vocês, né, do Mortal Kombat, A gente sabe que a raça do Reptile são os Saurians. E se vocês pesquisarem na história do Mortal Kombat, a raça deles foi praticamente extinta naquela briga que teve há muito tempo atrás de Raiden contra Shinnok. A raça deles foi completamente dizimada e acabou sobrando somente o Reptile. A gente tem também o nosso querido Chameleon, mas a ideia é que ele seja de fato um Sauriano. Mas se vocês pesquisarem na lore também, não é uma coisa que foi assim 100% confirmada, que foi abordada nos jogos e na história do jogo, vamos dizer assim, também. Ele é apresentado pra gente, acho que no Armageddon, né, Alanios? Como um Sauriano, mas nunca foi 100% confirmado. Essa, como eu disse, é a principal ideia, né? O Chameleon começa aparecendo como um personagem secreto, da mesma forma que o Reptile apareceu como secreto. E o Reptile foi inserido no jogo, na história principal, no Mortal Kombat 2. E lá no Armageddon, a gente tem o Chameleon no roster principal, mas a gente não tem nenhuma participação dele na linha do tempo oficial. Então ele fica em aberto, né? A gente tem a noção de que ele é um Sauriano e tudo mais, mas não tem nada, nenhuma relação entre ele e o Reptile ou coisas assim. Na lore principal ali, né, você vai jogar na história do jogo ali, não tem nada que realmente relaciona os dois, né? São só pontas soltas ali. O Reptile, ele começa como pressão de secreto, depois ele é mostrado como um Sauriano lá no Mortal Kombat 2. A imagem dele, no ending dele, é uma coisa interessante, né? Porque parece um filhotinho de Velociraptor ali. Mas, cara, não é nada grotesco desse jeito, né? Exatamente, cara. E uma coisa, assim, que nós temos que comentar sobre esse trailer ainda, que é o seguinte. Eu vi muita gente comentando, falando, tipo, o Reptile morre muito rápido, ele vai aparecer ali, vai tomar uma fatalidade do Kano e já era e tudo mais. Mas as coisas não são bem assim. Pelo que pudemos entender do trailer. Porque nós vemos ele chegando, entendeu? Camuflado ali pela parte de cima. O Cole e a Sony estão fazendo alguma coisa. E depois o Kano entra na parada também. E é interessante notar... Deixa eu até mudar a tela novamente aqui pra vocês, ó. A gente tem esse frame aqui, ó. Onde nós podemos ver o nosso querido Kano preso, entendeu? Essa corrente passando no corpo dele aqui, ó. Indica que ele tá preso pela Sonya, provavelmente depois de ela derrubá-lo lá no deserto. Aqui não dá pra ver, mas ele tá com algemas também. E vocês percebem isso depois que ele manda a fatalidade lá no Reptile, aqui no final do trailer, ó. Deixa eu até chegar lá pra vocês verem. Aqui, ó. Ele tá com algemas aqui, ó, no pulso. Tá vendo, ó. Ele provavelmente quebrou, ou então tentando se desviar do Reptile, acabou quebrando também. Então, assim, houve luta entre ele e o Reptile, assim como deve ter havido também contra o Cole e a Sonya. Só que ele acabou intervindo mais pro final, alguma coisa do gênero, principalmente por conta desses arranhões na cara dele aqui. Então não vai ser uma coisa, assim, eu acredito que tão rápida, a ponto dele ir ali só interferir e tal, e acabar com o Reptile de uma vez. Ele toma uma porradona na cara. Então a gente deve ter um pouco de desenvolvimento nessa cena, assim. Pelo menos eu creio, pra poder dar um pouco mais de honra pra esse bicho, entendeu? Talvez a gente veja uma participação do Reptile, igual a gente viu lá no Mortal Kombat de 1995, onde ele é um espião, ele aparece hora aqui, hora ali, investigando, né, levando informação. Essa parte me parece ser um momento próximo daquela cena onde a gente vê ele chegando, né? Então a Sonya tá lá mexendo no computador, você vê ele chegando ali, e os dois começam uma briga. Não sei como é que acontece nessa situação, pra que fique todo esse incêndio, né? Então a gente não consegue saber se essa é a primeira aparição, se isso é no começo da história, se existem outras lutas. O que eu acredito, com base no que eles mostraram no trailer, é que isso daí tá no começo, não tá muito no fim, não. Eu diria que quase na metade, alguma coisa do gênero assim, eu até tava conversando com a Landa antes da gente começar a gravar, que eu gostaria, pelo menos antes desse bicho morrer, entendeu? Que ele tivesse uma participação legal no filme, ele fazendo algumas missões de espionagem lá pro Shenzung mesmo, ele desempenhando alguma luta, até fazendo talvez uma fatalidade, pra gente poder ver a característica do Reptile, entendeu? E outra coisa também, cara, voltando a tela aqui agora pro filme, que vocês tão vendo, que a galera começou a achar meio estranho, porque o bicho ficou imóvel totalmente, enquanto o Kano ia lá e enfiava a mão no peito dele, entendeu? Ficou paradão lá, um bonecão na frente, tipo assim, coloca a mão no meu peito aqui, tira o meu coração, por favor. Mas, eu não sei se vocês repararam, mano, o Reptile, aqui nessa imagem, entendeu? Nesse frame do trailer, ele tá com algum dispositivo aqui nas costas, parece ser algo relacionado ao fogo aqui no fundo, mas não, cara, isso daqui parece que é um dispositivo que o Kano talvez colocou nas costas dele, que ocasionou aí uma certa paralisia, vamos dizer assim, por isso que ele tá imóvel desse jeito, porque não justificaria, ele tá paradão desse jeito aí, enquanto o Kano faz a fatalidade nele. Então a gente acredita, que isso daqui é alguma coisa que o Kano implantou nele mesmo ali, durante a luta, entendeu? E fez ele ficar dessa forma, meio catatônico, enquanto ele faz ali, a arrancada do coraçãozinho. E a gente ainda tem algumas coisas, pra poder mostrar do Reptile aqui, né, Lannis? Pra galera poder entender melhor aí, pelo menos quem não conhece tanto a história do jogo, eu acredito que não, né? Porque a galera que tá aqui no canal manja muito de Mortal Kombat também, mas o Reptile que a gente tem aqui, primeira versão que a gente tem pra poder mostrar pra vocês, galera, é essa daqui, mais voltada ali pro clássico do Mortal Kombat 2, entendeu? Só que isso aqui é no Mortal Kombat 9, e ele tá utilizando essa roupa aqui, que é o personagem completamente ninja, entendeu? Sem características aparentes de um reptil que ele é, e que era muito da hora naquela época também, né, Lannis? Sim, a gente vê só os olhos de diferente, né, e aí é um ponto onde o Squark, o Sub-Zero, o Reptile ali, os caras eram todos uma mesma vestimenta, o Squark tirava a máscara, e aí você via uma cabeça de esqueleto, o Reptile tirava a máscara, e aí você via a cabeça de lagartixa, né, brincadeira, você via o lagartão verde ali, muito legal, uma surpresa muito legal também, que a gente vê a primeira vez o Fatality dele, em seguida a gente tem no final, né, mostrando realmente a verdadeira aparência do Reptile, e aí a gente já começa a ver que realmente tem a ver com o que a gente viu no filme, ele não é verdinho aí nesse final, ele é meio acinzentado, o olhão vermelho, mas você começa a perceber a aparência dele ali, como eu falei, parecendo um filhotinho de Velociraptor, né? Exatamente, aqui a gente vê um vislumbre de como ele é realmente, entendeu? Atrás daquela máscara de ninja que ele utiliza e tudo mais. E daí, cara, aqui, isso é um action figure que eles fizeram do Reptile, com a cara dele um pouco mais humanoide, mas ainda com característica de réptil, né? Tipo assim, o nariz dele não é alongado, nem a boca, entendeu? Isso daqui eu acho da hora pra caramba, é uma coisa mais voltada pro clássico também, só que aí, mano, a gente começa com a bicheira, porque o próximo que nós temos que mostrar é esse aqui, e aí é onde a gente traz aquela similaridade com o filme lá que eles mostraram, esse réptil bizarro, muito louco aqui, porque no Dead of the Alliance ele é assim. Infelizmente. Além de tudo, ele luta fazendo a dancinha do Ciri. É horrível. Eu acho que essa ideia é a pior versão do Reptile. Tem gente que gosta, gosta não se discute. Eu acho horrível essa versão do Reptile. Gosto muito da última imagem, né? Dessa, que é o rosto verde. Me lembra, inclusive, os reptilianos daquele seriado V, que é bem legal, a versão mais antiga, principalmente. Então, eu gosto mais dessa versão do Reptile do que desse treco aí que a gente tá vendo. Exatamente, cara. Aqui a gente tem essa versão do Reptile, aqui do Mortal Kombat X já, com ele totalmente retrabalhado e tudo. Ele tá com um aspecto mais de réptil aparente, não é tanto mais ninja como nos clássicos, mas ele tá bem melhor do que aquele que a gente acabou de mostrar do Dead of the Alliance, né, mano? Sem dúvida. Trouxeram pra ele um aspecto mais tribal, o que eu já não acho legal. Eu cresci vendo o Reptile Ninja e eu acho que eles deveriam tratar essa raça dos saurianos e tudo mais de uma forma um pouco mais... dar um pouco mais de carinho pros saurianos, porque se eles são espiões, se eles ajudaram nas lutas e tal, não precisa ser um negócio tribal, entendeu? Um negócio primitivo. Nada contra a questão tribal. Contar o Khan é tribal e é muito foda, entende? Então o Reptile poderia seguir a mesma ideia, só que menos primitivo, sabe? E assim, cara, no Frigir dos Ovos, o que a gente pensa sobre o Reptile ali no filme, né? A gente não consegue, como a gente disse no início, pensar em alguma forma de aquele bicho não ser o Reptile, a não ser que Greg Russo, Todd Garner ali e tal, tenham construído o roteiro de tal forma que não foram todos os saurianos que foram mortos. Acabou sobrando um outro ali que o Shantosung usa de vez em quando pra poder fazer suas missões de espionagem tudo e a gente tá vendo um sauriano genérico morrendo ali pro Kano e o Reptile, ninja, né? Um pouco mais humanoide tá escondido dentro da história. Eu acho difícil, cara, isso é um desejo nosso, tá? A gente gostaria que fosse assim, mas pelo que a gente tá vendo ali, o bicho chegando camuflado e tudo, a forma como ele é apresentado que lembra muito o Deadly Alliance e eu acredito que eles vão respeitar esse ponto do lore, eu acho difícil, cara, mas eles poderiam muito não respeitar nesse sentido só pra esse bicho não ser o Reptile. Pois é, a gente não liga não se vai fazer respeitar pra melhorar, que faça. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham curtido esse videozinho aí, que vocês pediram muito pra gente poder conversar sobre o Reptile, entendeu? Então essas são as nossas impressões sobre o que acontece no trailer e como a gente disse, caso ele seja de fato o Reptile, que a gente tem quase 100% de certeza, a gente não afirma nada porque a gente não viu ainda, esperamos que ele tenha pelo menos uma boa participação dentro do filme. A gente sabe que não vai ter muita porque tem outros personagens pra eles desenvolverem, mas que ele demonstre um pouco ali das suas habilidades e tudo mais, não só nessa luta contra o Keanu, Sony e Cole, mas um pouco antes também, fazendo algumas missões de espionagem, talvez. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês pensam sobre isso e não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo e se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui, um beijo, ó. Os sociodos morados do balpinho esquerda e direita de cada um de vocês, até mais. Fumos! Tchau, tchau! Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma